Olá meus amigos tudo bem graça e paz a todos sejam muito bem-vindos ao meu canal esse é o canal verdade que liberta já chega se inscrevendo curte compartilhe se você gostar se você achar que é relevante esse vídeo e outra coisa comente gente nem que seja um oi qualquer coisa um coraçãozinho comente para que o YouTube recomende o meu vídeo para mais pessoas inclusive para você ative as notificações não esqueça desse detalhe vamos tomar aquele cafezinho um da manhã hoje é sábado de manhã graças a Deus estou na minha residência curtindo aqui fazendo minhas coisas e gravando aqui para vocês cafezinho com leite hoje então gente vamos lá eu quero que você ouça atentamente a esse relato mais esse relato dessa obreira que ainda está na instituição ela tem me falado muita coisa que tem me deixado de cara ao longo do tempo eu vou colocar para vocês aqui tá e esse áudio de hoje ele gente controlar os e vai vendo assiste esse áudio assiste ouça com atenção e perdoe a voz mas eu tive que modificar para não identificar para preservar a identificação dessa pessoa tá bom assistam até o final e deem sua opinião por favor a sua opinião é muito importante vamos lá e também tem tem um aplicativo agora um aplicativo universal que é para todos os obreiros se cadastrar nesse aplicativo inclusive já foi mandado para todos os grupos é até para só para o membro mesmo se cadastrar nesse aplicativo segundo algumas pessoas já falou que esse aplicativo é para rastrear para ver onde a pessoa tá aí é demais né aí esse aplicativo foi editado no grupo dos obreiros e todos os obreiros ia se cadastrando e passou falta ainda faltam tantas pessoas porque tem um na minha igreja aqui olha só na minha igreja aqui era setenta obreiros e setenta obreiros só tem cinquenta acho que é cinquenta e três obreiros esses esses outros saíram 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 quase quase todos já aí é quem não quem não se cadastrou aí por favor se cadastra efeito 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 insistindo insistindo pra se cadastrar eu não me cadastrei porque agora eu tô rebelde né aí eu não me cadastrei nesse aplicativo né esse aplicativo realmente é pra quem colocar ele tem que desligar o rastreador eu digo agora deu a pessoa não pode andar mais não é esse povo tem que saber pra onde a pessoa vai quem a pessoa tá porque você sabe que a gente não pode visitar uma igreja a gente não pode nada a gente é só só ali dentro só olhar pra eles mesmo e é mas é muito difícil sabe é muito difícil mas tá sendo assim difícil demais pra mim sabe porque eu não tô aguentando mais não tô mais suportando as coisas já não acredito mais nas coisas que naquela não a minha filha a minha filha era obreira saiu meu esposa era obreira saiu minha filha falou mãe foi a melhor coisa que eu fiz foi ter saído de lá e ela fala pra mim porque essa semana eu tive um estresse né que eu falei no áudio lá sobre o negócio da polícia do grupo minha filha e eu tive um estresse tão grande e porque eu fui contra o negócio da polícia e o paixão me ligou e foi um estresse eu tive um pico de pressão a minha filha falou porque a senhora vai a senhora arranjar isso aí a senhora continuar né aí eu fico mulher naquela sabe meu deus o que que eu faço eu tenho tantas amizades lá de obreiras pessoas boas você sabe que tem obreiras ali pessoas que assim como eu como você que entrou pra fazer a obra a gente entra pra fazer a obra de deus por amor né mas quando chega lá dentro você é obrigada a você fica sendo manipulado um boneco aquele você vê aqueles bonequinhos de até esqueci o nome aqui que ele é manuseado com um fiozinho mariné uma mariné né pronto você fica tipo aquele jeito que ele fizer você tem que fazer né e é complicado da gente sair assim mas eu creio que eu vou eu vou me libertar disso hoje minha filha de outra denominação meu filho também meu filho foi levantando na na banda da igreja batista ele é levita lá ele foi criado na universal ele foi na universal até 17 anos depois ele saiu é meu filho nunca foi pro mundo graças a deus né é uma benção meu filho minha filha também é uma benção a ela só o meu filho só o meu filho mais novo que entrou noutros caminhos né e como te falei né faz vai fazer um ano agora no tubo que assassinaram meu filho né e pra mim foi 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 difícil tem sido difícil né porque eu tava lá dentro fazendo fogueira santa fazendo voto e assassinaram meu filho pois foi no meu caso também eu fazendo fogueira santa era sacrifício era todo voto de família por esse meu filho lutando lutando 5 anos lutando fazendo fogueira santa e aconteceu isso e quando acontece Flávia eles eles botam a culpa na pessoa simplesmente eu sei que esse esse áudio vai ficar grande mas eu vou te falar assim eu tava lá trabalhando na reunião de libertação e que que aconteceu aí o pastor falou assim isso isso da fogueira santa da agora da fogueira santa agora isso olha tem dois tipos de pessoa na igreja hoje hoje eu atendi uma senhora que faz 5 anos que tá na igreja e o filho dela mataram o filho dela assassinaram o filho dela e outra que faz um mês que tá na igreja sacrificou na fogueira santa e o filho dela já tá na igreja liberto o que que vocês acham gente se essa mãe que deu diz que a mulher deu dinheiro ao advogado pro advogado soltar o filho dela se essa mãe tivesse dado dinheiro o advogado do advogado botasse no altar o filho dela não estaria vivo então ele tava falando isso pra mim entendeu como se fosse pra mim porque como na igreja nessa igreja que eu frequento eu sou muito conhecida lá na igreja entendeu porque essa igreja faz muitos anos que ela foi inaugurada aqui desde a inauguração eu frequento ela então eu sou muito conhecida então muitas pessoas souberam da história do meu filho as obreiras todo mundo então eu senti assim as pessoas ficaram olhando pra mim então a obreira não sacrificou não foi que eu mataram o filho dela né aí é os constrangimentos sabe uma coisa que olha ultimamente tá sendo difícil sabe difícil mas eu vou conseguir até desculpa aí o Guado tá sendo grande entende-se e e é muito bom assim falar contigo poder assim desabaixar porque a gente a gente não pode falar com ninguém nem o obreiro da igreja se você for falar alguma coisa é é porque você tá com maus olhos você não teve encontro com Deus você não tem o espírito santo né e a gente passa a luta da gente sozinha viu porque se eu durante esse período que eu perdi meu filho eu não tive um atendimento de um pastor e o pastor nunca foi pra perguntar se eu tô bem se eu tô mal entendeu nada disso mas é isso minha querida tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma